olá pessoal e hoje vou jogar pkxd olá galerinha pkxd no canal outra vez esse jogo que todos nós adoramos né filha será que tem alguma coisa de novidade aí no pkxd hoje será que tem gente vamos ver tchan tchan bom já ganhou os bônus por é logar tem destaque na tem destaque na alguma coisa abre ali o gente tá chegando halloween daqui a pouco vai mudar todo o mapa de halloween é verdade verdade coleta ela é verdade filha tá chegando halloween verdade bem lembrado parabéns e parabéns você e seus amigos interagiram energia mas meia agora festa pode começar legal galerinha você já sabe que eu vou pedir né não esquece de deixar aí ó o seu lá e que viu dedinho pra cima o jóia ó olá caça os ovos está pra começar junto sim a mim na praça a começar daqui a pouco nós vamos lá né já 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 nós vamos então galerinha não se esqueça de deixar o seu jóia ó dedinho pra cima neste vídeo tá bom e manda esse vídeo também para os seus amiguinhos que ainda não são inscritos no canal de uly christine games tá bom vamos lá acha a luvinha acha tudo aqui ó de festa não é tudo de festa é tudo de festa hoje vai ter uma festa bolo guaraná muitos doces pra você é o seu aniversário aniversário pegar xd aí vai alí vai alí e quando ela vai esse tamanho da bunda no doutor limpa errou que fofura não tem tempo a 5 segundos 5 segundo tem tempo não vai 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 até portada 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 Ah, não deu tempo. Era dar tempo, porque o portal tava na minha cara, mas não apareceu. Ó, filha, aqui em cima tem um pedaço de bolinho, tem um pirulito ali, ó. Pirulito? Ah, a gente vai na próxima. Vamos lá, mãe, tem um pirulito, boa ideia, vamos. Lá em cima, né? É. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, vamos fazer parkour. Olha. Adoro, gente, quando é dia de gravar PKXD, eu adoro. As lombas são de doces. Que legal. Galerinha, segue a gente lá no Instagram, Julie Cristine Games. Instagram. Dá lá sugestões de vídeos pra gente, tá bom? Comenta lá o que você acha do canal Julie Cristine Games, por que você gosta da Julie Cristine Games. Comenta lá tudo isso no Instagram, tá bom? Esperamos vocês lá, meus lindos e lindas. Bom, olha. Bom, volta ali, filha. Vira a câmera pra cá. Pra cá. Aqui. Não. Não, daqui não dá pra ver. Tem um parkour ali atrás que eu nunca entendi. Será que é de lá de cima que a gente consegue ter acesso a ele? É, eu acho que tem. Esse daí, ó. Esse daqui, ó. Esse. É. Vamos, nós vamos tentar subir nele depois. Naquele dia a gente tentou. Ai, cuidado. Quase caí. Volta, volta, volta. Volta, volta. Caiu pra baixo. Não caí tudo não, gente. Pensa que eu caí não. Vamos, corre, bonequinha. Ela tá com o chapéuzinho igual o do robozão. Robozinho ou robozão? Robozão. Ó, tem gente fazendo parkour lá, tá vendo? É. Nós vamos também, daqui a pouco. É, só deixa eu terminar essa parte aqui. Tô doidinho pra subir aqui. Tamo chegando. Pra gente ver que... Chegamos. Olha lá. Essa festa só é possível porque você existe. Muito obrigada. Ai, que fofo. Obrigada. E que tal chamar suas amigas e amigos para curtir esse evento? Com você. Celebra essa data tão especial. Já estamos convidando a galerinha pra curtir aqui no canal de Olicatina e Games. Pekaxi. Olha só, gente. O pulo. Será que a gente não consegue subir aí em cima? Será que a gente consegue comer? Só por aí, é por aí, ó. Acho que só por aí, não é não? Não. Ah, não consegue subir lá em cima? Não. Mas pelo menos vamos lá, lá naquele ali. É esse daí, ó. Mas esse daí ele não consegue por aí, filha. É. É ali por baixo, ó. Acho que você tem que tomar algum guaranazinho, não é não? Não. É, consegue subir sem? Consigo. Ah, só aí. É, é verdade. Eita. Nossa, que pulo alto. Analisa primeiro, analisa. Ah, é isso aí mesmo. Olha. Tem alguma coisinha aí, você viu? É, pega esse pulo. Essa bola. Não pegou? Essa bola. Pegamos. Pegou. É um bolinho. Cuidado. Então você cai. Cai. Aí. Aí. Quase. Pra frente. Mais um. Mais um. Acho que dá. Mais um. Acho que dá. Ai. Não. Você vai cair. Volta. Volta. Que susto. Era pra você caminhar ao contrário. É pertinho da minha casa, né? Pode dar, gente. Vamos lá de novo. Ali. Tá ali. Foi engraçado. Cachorrinho com fome. Vou pegar ele no colo. Deve estar muito cansado. Ah, é. Mas com pulo eu não sei se você consegue. Depois a gente dá comida pra ele. Ai. Aí. Muito bem. Ah. Pegado. Agora eu fui cansar. Ah. Calma. É que você se apavora, filha. Tenta uma vez. Eu não. Se você sabe, então tenta. Não. Eu sei explicar. Ai. Vamos lá. Vamos lá. É fácil. Não é difícil não. Lá que a gente cai, né? Vamos lá. Ah. Ai. Meu Deus. Vamos subir lá em cima. Ah. Aê. Viu? Vamos lá. Vamos lá. Não. Aí a gente tinha conseguido, não tinha? Tinha. Tinha. No de cima, gente. Que é mais alto. Pera aí. Calma, filha. Pensa primeiro. Calma. Aê. Olha. Mais um negocinho dourado. Bolinho. Mais bolinho. Olha primeiro pra poder você pular. Pra você ver que direção que você vai. Uhul. Aê. Aê. Ai, calma. A gente chegamos nessa hora. Olha quanta coisa legal que tem aqui em cima. Mas, gente. Isso aí é só pra caçar ovos. Será? Conseguimos. Aqui, ó. Chegamos. Caça os ovos. Vamos lá. Olha lá. Caça os ovos está pronto. Para. Está para começar, gente. Você sabe? Gente. Deu bug. Buguei. Buguei. Caça os ovos. Caça os ovos. Olha que mochila linda. Pera aí. Olha lá. Eu vi vários. Eu ia ler. Será que ganha aquilo ali? Eu acho que... Você vai cair. Calma. Vamos começar. Vai. Espera. 20. Você vai cair lá embaixo. Não consigo pular, não. Você vai cair lá embaixo. Não consigo. Não consigo, olha. Está sem uma parede, ó. Ah, tá. 3, 2, 1. Carro. Vamos, filha. Tem 70 ovos, filha. 70 ovos. Aí embaixo aí já tem um, ó. Aí, corre. Aqui embaixo você estava em cima de um. Eu estava, mãe. Aô. Aí. Aí, pega. Gente, eu não vou falar. Vou deixar ela. Pega esse ovinho. Corre, corre. Aí na frente tem um. Corre. Olha lá. Olha. É 9. Tem que conseguir um monte disso, gente. Vai. Vai, corre. Vai, tem ovinho aí, ó. Vamos pegar seu ovinho. Pega os que estão mais fáceis. Tem aí, só eu dar um pulinho. Isso. Isso. Isso aí embaixo, aí, ó. Ovinho, escorregador. Ai, corre. Descobre aí. Corre, gente. Aí, lá ele ali em cima, ali, ó. Isso. Pula. Pula. Ai. Está pulando demais. Entra aí. Isso. Pegou já 24. 24? É. Uhul. Nossa, mas tem 70 ovos. 70 ovos? Meu Deus. Está para acabar o tempo, filha. Ó, você estava perto de um e você desistiu. Ai, meu Deus. Eu estou caindo. Pegou o ovinho, pega. Vai andando, vai andando, aí. Ah. Que isso. Vou tentar mais uma. Vou tentar. Vai tentar mais uma? Vou. Ganhou algumas coisinhas. Mas dava para ter sido melhor. Cadê? Onde que sobe, gente? Socorro. É lá embaixo, não é não? Ai, ai. Eita, agora eu vou ter que fazer um parkour. É. Olha, ele ali fica levantando, você viu? É. Oh. Você tem que pegar o... É que ela deixa, gente. Tem alguns que estão próximos dela. Ela não pega. Ela vai para os mais que estão mais difíceis, mais alto. Próximo, deixa eu ver. Próximo a caçar os ovos, enfim. Eita, vai demorar. Dá para a gente ainda fazer outras coisinhas. Tá. Vai demorar. Quase 300 segundos. Meu Deus, eu entrei na casa. Ai, meu Deus. E agora? Vamos fazer o parkour de novo para voltar para lá? Eu vamos... Eu queria... Eu queria... Isso. É essa daí mesmo. Ui. Quase caiu. É verdade. Teve um dia que a gente tentou você caiu, né? Lá embaixo. Uuuuh. Uuuuh. Calma. Meus tímpanos. Pula. Por baixo. Cuidado. Que legal. Eu vou com o cachorrinho na mão. Pula. Pula por baixo. Nossa, que pista grande. Cuidado, cuidado. Ah, perdi o tempo. Ah. Era tempo, é? Era tempo. Eu não prestei atenção. Era tempo. Nossa. O robôzinho. Bacana. Olha. Não há frutas. Vamos dar comida para o pequeno? Pequeno. É. Pequeno é meu rasma, também. Vamos dar comida para ele, porque... Ó, filha. Acho que dá para comprar um pet. Outro pet. Yay. Eu acho. Não tenho certeza. Vamos dar comida para ele logo, que ele está com fominha. Tá. Eu tenho uma ração ali. Tem? Então, dá para ele. A gente nem colocou o nome nele, né? É. Queria colocar. Você está comendo? Pony. Eu queria colocar pony. Você está comendo? Uhum. Vamos lá. Olha os preços. Ai, meu Deus. Eu estou indo embora. Meu pet já pegou. Ai, eu estou doidinho para ganhar um gatinho. Cadê os preços? Cadê? Nossa. Espera aí. Calma aí. Deixa eu ver. Olha só quantos esses pacotinhos de pet doces. Ai, que legal. Docinhos. Que fofo. Olha só o pulo-pulo de unicórnio. Depois nós vamos... Olha, filha. Volta aqui. Volta. Ok, peraí. Ah, tá. Além de ter esses aqui, tem que ter também os diamantes. Você só tem dois diamantes. Olha essa casa que incrível. E essa casa de pão. E depois nós vamos dar uma olhada, né, filha? Ver se a gente... Consegue. Consegue alguma coisa. Olha só o tanto de coisa roqueira esse aqui. A lookit. Ai, que lindo. Ai, eu adorei. Olha só, tem sainha. É, tem tudo. Tem a máscara dela. Tem tudo. Casa dela e itens dela. É verdade. É muita coisa. Olha esse pet. Que bonitinho. Pink part. Sete itens inclusos. Que lindo. Depois a gente vamos dar uma olhada, né? Vamos. Isso aí é off. Vamos ver se dá pra comprar o outro? Dá uma olhada pra ver. Dá? Não. Mais um pouquinho dá. Só tem que alegrar o pet. Pra conseguir mais dinheiro. Será que tem um baú aqui? Vamos testar, né? Será? Seria muito bom. É, lá em cima já havia um baú. Já peguei. Mas só que não sei se tem outro aqui. Não é sempre que tem, né? É. Mas vamos achar qualquer coisa. A corrida já vai começar. Já, já. Não, mas ainda a gente pode brincar mais coisas. Uhum. A casa... Agora ali é o quê? Uma casa de sorvete aqui, ó? Pula, pula! Ah, casa de sorvete. Não, mãe. Não? Pula, pula de unicórnio. Que lindo. Que fofo, né? É, a vida real, eu queria um desse. Um pula, pula de unicórnio. É, muito lindo o rostinho. Vamos lá, pular, 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 pular. Pronto. Opa! Olha! Conseguimos moedas. Mais uma moeda. E conseguimos duas gemas. Agora passamos pra esse. Tem que conseguir as moedas. Olha! E diamante. Olha esse pula, pula, pula aqui, gente. Mas tem que conseguir cartas especiais. Pra conseguir ganhar eles. Olha pra isso. Olha pra tudo isso. Que legal. Muito bonitinho. Mas a gente precisa ganhar muito de salão pra conseguir isso. É, é verdade. Vamos lá, vamos ver aqui. Mais uma coisa que a gente conseguiu ou não. Tudo fechado. Pula, pula. Ah, o robôzão tá com um monte de botões, ó. Deixa eu ver. Vai lá pra você ver. Vai, meu Deus. Socorro. Um monte de botões coloridos. Olha lá. Amarelo. Azul, vermelho, amarelo e verde. Ah, nem vinha. Deu uma transição nos botões. Rosa, verde, azul, vermelho. Ai, meu Deus. Tá me esmagando. É isso que eu falei. Tem vários. Vamos subir no robôzão? Será que consegue? Consigo. Vamos dar uma olhada. Se a gente conseguir nos subir no sal, a gente tira uma fotinha. Cadê, gente? Cadê o Gucci? Tem que ter na minha mochila? Deixa eu ver. Não. Não e não. Ok. Tá. Se não tem, vamos guardar a Gucci também aqui dentro da mochila mágica. A mochila é mágica, é? É. Cadê, gente? Esse é o Gucci. Cadê, seu Gucci? Será que mudou de lugar? Não. Aí, ó. Mais rápido que o patinho. Vamos tomar... Não, pera. Vamos guardar. E mais um desse vamos guardar. Agora, vamos tomar esse aqui. Vamos ficar pertinho do robôzão. Ô, Nicole! Passando uma velocidade. É isso. Está usando brilhos. É a hora. É agora. Pula. Pula. Na mão dele. Pula na mão. Pula. Aí, pula. Aí, foi. Ah, não! Ele mudou de braço. Ele não mudou de braço. Você mudou a direção. Não, ele que mudou. Eu não mudei a direção. Vai. Olha lá, ele fica mudando. Ah, tá. Ele mudou. Ai, corre. Vai. Corre, meu Deus. Vai. Liga mais pra lá. Corre. Corre. Não. Aí. Olha, um pedaço de bolo. Vamos subir no chapéu dele. Olha. Uhul. Aí, tá. Olha lá pra balsão. Pés do sol. Olha pra baixo agora. Uh, estão em cima da cabeça do robôzão, gente. Lá, esteve lá do chapéu. É, ninguém dá pra ver. Nossa, que legal. Olá, uu. Vamos depois, a gente, vamos subir no balão do elefante. Vamos? Vamos. Vamos pegar meu iogurte na minha mochila. Cadê? Só aí, ó. Cadê o iogurte? Olha aí. Toda vez que tem que dar um super pulo assim, tem que tomar, né? Tem que. Como é que vai subir? Será? Uma vez eu achei, eu achei, eu achei, eu achei aqui, ó. Um balão perto do elefante. Balão ressofante. Balão elefante. Ai. Que difícil subir nesse cachorrinho. Tem que subir no cachorrinho. Ainda a cabeça dele. Ai. Eita, gente. Acho que não dá não, filha. Vamos tentar. Tem que subir na cabecinha dele. Ali, ó. Ali você pula. Vamos lá. Vira lá no certo. Você não vira. Eu queria pular aí na placa. Eu ia pular na placa. E agora? Cadê o balão? Ali. Ali. Sobe, não pula a cabeça dele. Não sobe. Acho que não sobe. Eu consegui subir uma vez, mas é muito difícil. Ai, pulo, tá acabando. Ai, pulo. Acabou. Pula. Que isso? Eu vou guardar uns balões aqui. Mas ele é de grato, não precisa comprar. Que bom, né? Gatinho. Pronto, chega. Até achar o cachorrinho. Aí. Pronto. Achou? Achei dois. Tá. Olha. Que legal. Corre, corre, corre. Aquela ali que tá escrito chegada. É o que isso aqui? Chegada. Corrida de parkour. Ai. Eu vou ter que começar, gente? Corre. Corre pro portal. Corre. Vai, bonequinha. Corre. Corre, bonequinha. Vai, corre. Você tem que tentar manter a calma pra poder você correr. Cadê? Cadê esse portal, gente? Cadê esse portal? Quando eu acho, eu não acho mais na hora. Mas dá tempo. Tenta que dá tempo ainda. Não. Não tem. Acho que não é aí, filha. Você tá rodando no mesmo lugar. Mas cadê o portal? Eu vi aqui. Eu vi. E agora ele sumiu. Nossa. Agora é sério, gente. Será que ele fica mudando de lugar? Não é eu aqui? Não. Eita. Agora ficou difícil. Ele tá por aqui e ali. Ele tá por aqui e ali. E agora, gente? Vai acabar o minuto. Segundos. Ah, é? Não vai achar, não. É. Antes de começar o coelhinho, eu tava começando ali. Nossa, como assim? Desaparece? Por dessa vez, eu vou primeiro que eu consigo, mãe. Agora. Tá, vamos ver. Eu já joguei uma partida dessa assim e eu ganhei. Eu tava fazendo corre. Essa é a subida. Ui! Quase, hein? Que susto. Então quase, então quase. Ai, gente, na verdade, acabou um minuto. Nem vi. Ai! Que isso? Você tava chegando já. Bom, mas é isso, gente. Mas é isso. Nosso game hoje de PKXD. Olha, muita lindeza. Muita coisa bacana. Muito colorido. Já tô assim. Cara de festa mesmo. Parece que tá decorado pra uma festa de aniversário. Né, filha? É. Muito, 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 muito legal. Então, gente, pra esse vídeo, pra notar o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.